Música Fala corredores, tudo bem? Aproveitaram aí a ceia de Natal? Chegamos finalmente ao final do ano E aí, é hora de continuar correndo com o volume alto? Ou é hora de tirar o pé e entrar de férias? Com vocês o chefe Vini, e aí? Fala pessoal Agora é hora de fazer o que? Com a exceção da galera da São Silvestre É hora de tirar o pé, dar uma segurada Ou não, o pessoal pode continuar correndo Girando no alto, final do ano Então, como a gente, como você mesmo falou, né? Quem tem prova, ou a Veracruz, ou a São Silvestre Ou alguma outra prova final do ano, ou início de janeiro Vai continuar no ciclo, né? Mas geralmente a gente pega esse mês de dezembro, né? Que é o mês de férias Pra tirar um pouquinho, diminuir Deixar o corpo recuperar Nesse ano teve prova pra caramba Então, quem vem naquele batidão do ano todo Fazendo maratona, meia maratona A gente aproveita pra fazer um regenerativo Você não precisa parar totalmente Mas... Tira a intensidade dos treinos Diminui volume Continua fazendo um treininho ali Bem mais tranquilo Só roda Não precisa parar totalmente Até porque A gente sabe que em dezembro também tem muita comemoração Comemoração Então, a gente mantém rodando ali Mas deixa o corpo recuperar Pra lá em janeiro voltar Fazer um treino de base legal Aí geralmente a gente faz ali, né? De seis a oito semanas de treino base Pra poder começar o ano Tudo de novo E quem tá, por exemplo, igual a gente aqui, ó A gente mora Nosso escritório é esse aqui o ano inteiro Mas tem muita gente que tá Nesse momento, ó Na praia Pode apertar a praia Fazer um treininho legal Trilha, como é que faz? Então, no final do ano também dá pra fazer isso, né? Você que quer fazer algum outro esporte Aproveitar pra fazer um regenerativo Dá pra pedalar levinho Dá pra aproveitar e incluir uma natação A natação ajuda muito Na corrida Ajuda muito nos outros esportes Primeiro pela capacidade pulmonar, né? Que a natação vai te dar E segundo pela parte de recuperação também, né? Eu falo que nadar Você sai do mar ou da piscina Na temperatura tá bem mais solta Bem mais leve, né? Então é bom pra aproveitar outros esportes também Ajuda a dar uma motivada Sai um pouquinho da rotina de treino pesado ali Que é a corrida E já entra ali em janeiro Descansado Sem contar também que Você aproveita o treino pra poder conhecer alguns outros lugares Conhecer a cidade que você tá passeando E a melhor forma de você conhecer o lugar é Correndo, né? Correndo, né? Não precisa correr tão rápido, né? Não, aproveita pra rodar Uma coisa que eu gosto de fazer também no final do ano São treinos diferentes É lógico que, por exemplo, um treino de trilha A gente até fez agora nesse final de semana É muito legal Mas tem que ter cuidado Porque, por exemplo, trilha Você tem risco ali pra quem não tá acostumado A fazer Ela é mais instável É um terreno diferente Um tênis diferente Um tênis diferente Então tem que tomar cuidado Pra não se lesionar Também não adianta Ah, vou fazer trilha Vou aproveitar E aí machuca E aí já começa o ano Lesionado Tem que tomar cuidado Mas dá pra botar uns treinozinhos de subida Uns treinos diferentes, né? Aqui no Rio, por exemplo A gente vai muito pra Vista Chinesa Ou vai pra Floresta da Tijuca Então dá pra sair um pouquinho Dessa rotina de só correr plano Ficar dando tiro Dá pra gente acalmar um pouquinho E também não pode correr tanto Porque a cumilância é grande Vai comer pesado Mas é bom porque Vai gastar um pouquinho de caloria, né? Mas é isso Foca em diminuir Intensidade, né? Mantenha um volume ali Leve, moderado Dá pra diminuir ali tipo 40, 50% do que vinha fazendo Deixar o corpo recuperar Combinado? Então você que vai correr Disney Veracruz São Silvestre Agora, se você já tá pensando Pro ano que vem Calma São Sebastião, por exemplo É 20 de janeiro Em São Paulo também Tem uma corrida em janeiro Aí é pro ano que vem Pro ano que vem A gente pensa no ano que vem, né? É isso aí Volta pra fazer a base Eu, por exemplo Gosto de fazer essas corridas Logo ali, né? No segundo Na segunda metade de janeiro Que eu já uso como teste Pra já começar, né? Então a gente já faz uma corridinha ali Ajusta os paces Então, cada corrida é de 5km Pra abrir a temporada A gente pega ali Os ritmos que fizeram E a gente já faz ali A projeção de pace Frequência cardíaca Como base ali Combinado? Tá aí então Não vai sair igual doido Correndo Fazendo treino de 30k Treino de 20k Com os amigos Que querem te encontrar No final do ano Que não é hora disso Não é hora de se lesionar Porque o ano que vem Tem muita corrida Inclusive, ó Faltam agora 5 meses Pra Maratona do Rio Faltam 5 meses e meio Pra Maratona de Porto Alegre E por aí vai Acompanha O que o chefe mandou Que é sucesso Combinado? Combinado Gostou do vídeo? Deixe seu like Compartilha com os amigos Compartilha com todo mundo Da corrida aí Pra galera que tá falando assim Pô, vamos correr Vamos fazer tanto Não, manda esse vídeo só Hora de a gente dar uma segurada Dar uma passeada só Correr tranquilo Pra ninguém se lesionar E 2024 começar tudo de novo Dá aquela moral pra gente Se inscreve no nosso canal Pra que a gente possa Continuar fazendo vídeos como esse De informação Pra todo mundo Pra todo mundo correr bem E ninguém se lesionar Ao se inscrever no nosso canal Marca o sininho de notificação Que assim que os vídeos saírem Você é notificado Assiste sempre em primeira mão Não perde conteúdo Acompanha nas mídias sociais Tudo é programa Quilometragem sempre com cá Um Feliz Natal E um bom 2024 Nos vemos O ano que vem E um bom 2024